Essa canção quando eu ouvi, eu tava em casa, já tinha gravado ela, liguei a televisão, tinha uma voz linda cantando essa música. Aí eu falei, meu Deus, que música linda! E olha que eu já tinha gravado, na voz dessa cantora massa, com quem eu tenho o prazer de dividir o palco agora, né Paulinha? Nossa, o prazer é todo meu, ainda mais na minha terrinha, né? Seja muito bem-vinda. Eu me sinto assim. Vamos Paulinha? Canta a energia desse povo! Duas mineiras no palco, uma baiana mineira e uma mineiríssima. Pra que falar, se você não quer me ouvir? Que o giro agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Eu só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas. Nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Eu só quero te lembrar. Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas. Eu só quero te lembrar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Eu só quero te lembrar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. É imensidão. Quando a chuva passar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e beija. Eu sou, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, seu e fim, e o meu amor é imensidão. Eu sou o céu e mar, seu 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 e mar. E eu sou. E aqui eu sou. E aqui eu sou. Lindo. Tchau, tchau.